Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Os horários fixos na alimentação, eles são de suma importância? Fundamentais. A gente chama de eating time. É porque eu já vi coisas dizendo assim, cara, o importante é comer o que você tem que comer no dia, não importa o horário. Você tem que pensar o seguinte, eu tô consertando, você tá consertando um carro. Você grita pra mim e fala assim, Paulo, me traz uma chave de fenda e eu me ofereci pra te ajudar. Eu chego três horas depois com uma chave de boca. A alimentação é mais ou menos a mesma coisa. Se você demorar pra comer, você vai comer uma coisa errada também. Por quê? Porque você vai misturar fome com necessidade de recompensa. E aí, cara, lascou. Então o horário fixo também ajuda a tu não sentir aquela fome que vai te fazer dar uma cagada gigante. Exatamente. Fome é uma coisa que quem sabia muito bem mexer com a fome era a nossa avó. Porque ela falava assim, não come isso agora que você vai perder a fome pro almoço. Quando você quer fazer dieta, você vai comer isso agora porque você vai perder a fome pro almoço. Qual que é a grande frase que o paciente fala que você sabe que ele tá fazendo a dieta? Ah, doutor, mas é muita comida, eu não sinto fome, eu tenho que empurrar. É exatamente isso. Só que quando é calculado por um nutricionista, né, o que que a gente tem ali oportunidade? A gente tem oportunidade de dar pra essa pessoa grandes quantidades de comida com baixa quantidade de caloria. E a pessoa começa a aprender o que é saciedade. O que sugere pra gente, Petri, que na verdade a saciedade é uma coisa que depois de um tempo ela precisa ser reensinada. A pessoa esquece, porque ela começa a comer hedonicamente, só o que tem vontade na hora que tem vontade, o quanto tem vontade. Que não tem nada que consiga trazer ela de forma intuitiva pra aquilo que é o bom, o normal. E aí